O Lomar de Deus é show aí galera, nossos fãs, vou dar aquela música do meu filho do violão Tchê Andi, autoria minha do Lomar de Deus, ao vivo aqui do Viano Suzuki, vamos Lomar de Deus, ao vivo aqui do Lomar de Deus, ao vivo aqui do Viano Suzuki, vamos lá Lomar de Deus, ao vivo aqui do 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 Lomar Não é o fim, não é o fim. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. 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 Tchau, tchau.